Vou defender a cidade com tudo que existe nela Educação e saúde, cine, teatro e novela Clube, praça arborizada, em tudo a cidade é bela No sertão vê-se outra tela de arborização selvagem Lindos lagos, belos montes, com deslumbrante paisagem Serras, bosques verdejantes, onde Deus faz a mensagem A cidade tem a imagem vislumbrante e colorida Bem-estar, sociedade, comunicação e guarida Governo, prefeito e bispo, finalmente melhor vida Sertão não tem avenida, mas tem rudes alamedas Nas envolturas dos rios, abertas pelas veredas A noite se faz fogueiras, tem-se a luz das labaredas Tecidos finos e sedas, melhor comida na mesa É na cidade que moram rainha, rei e princesa As missis são da cidade, por isso tem mais beleza No sertão a natureza alimenta a plantação Do sertão vem pra cidade carne, arroz, milho e feijão Na cidade desses gêneros eu nunca vi produção A pobreza é do sertão, a riqueza é da cidade Sertão é ignorância, cidade é civilidade Cidade é sempre orgulhosa, sertão só tem humildade Essa sua vaidade comigo não se mistura Quando morre um sertanejo leva uma alma mais pura A vida do homem do campo comumente é mais segura Mas se o remédio que cura somente a cidade tem O sertanejo não sabe o que se diz passar bem Onde fala ninguém ouve, vai se ver, não é ninguém O prassiano que vem de encontrar o sertanejo Não come feijão, nem carne, manteiga, leite, nem queijo Só vivi do sangue alheio, como vive o percevejo Ir ao sertão não desejo, o sertanejo não tem nome Você diz que lá tem tudo que o sujeito planta e come Mais uma vez já fui lá, quase morri a de pão Um outro caminho tome, porque falar do sertão É desprezar o seu berço onde a sua geração Lhe deu as primeiras letras longe da poluição O homem lá do sertão pensa que anda decente Deixa dez filhos em casa, é um atrás, outro na frente Tem filhos, mas não é duca, que matuto não é gente O matuto é diferente do citadino demais Pois os filhos do matuto, todos eles são iguais São irmãos de pai e mãe e todos respeitam seus pais